Fala, não fala não, na moral. Vamos lá, sério, postura. Bora aí, mano. Até a próxima. Então já, rapaziada. Não, vou começar muito. Pode falar ou não? Não, não, não. Salve, salve, rapaziada do canal Deimão do Corte. E quem faz mais uma vez, sou o meu irmão Deimão do Corte. E agora aqui da Nova Brasília. Brasília em porte. Tá aí, meu parceiro Totito aqui, meu irmão. Olha, rapaziada, boa noite, tudo de bom aí. Quem quiser comprar uma roupa, Totito? Pode vir aqui na Brasília em porte, complexo do Alemão, número 38. A aula já toda em promoção, com 30%, 40%, 50% de desconto. E onde também tem outro relógio? Fala pra rapaziada aí, rapaziada da Rocinha. PU, Parque União, Mangueira. É, Mangueira, né? A Rocinha é onde? Qual é o local? Mangueira, Rua Olaria, número 6. Ao lado da Escola de Samba. Então já então, rapaziada. Hoje eu vou ensinar vocês isso aqui, ó. O corte já tá finalizado já. Não vai ser o corte, vai ser só a pigmentação. Então eu conto com o like de vocês. Quem é novo aí no canal, se inscreve. A minha atenção aqui é ajudar sempre. Vamos que vamos. É o bicho. Derrubo o corte. 2017, 2018. É nosso. Peita. Filma a amiga ali de novo mais uma vez ali. Valeu, rapaziada. Pode falar da namorada. O que? O que? Então, galera. Eu uso tinta. Eu não vou divulgar tinta porque ninguém quer me patrocinar nesse bagulho. Então eu não vou ficar divulgando ninguém. Usa tinta do teu gosto. A tinta que você gosta. Tinta preta. Aquele pincelzinho que vem na máquina pra poder limpar ela, a lâmina. Uma barulhada ali. Eu aconselho a vocês, enquanto você estiver fazendo o corte, deixar a tinta dando aquela pegada pra ela ficar nessa cor aqui, ó. Preta. Primeiro você começa com a parte da frente do... Do fade. Vem eu passando aqui devagarzinho. Aqui, ó. A musiquinha do pé de pano tocando no fundo aí. Esse pé de pano, meu parceiro. Esse da antiga. Ele não faz o pé na frente, hein, família. Então... Vou só fazer aqui só nesse triângulo aqui pra não ficar uma parada feia, entendeu? Reparem o navarete não, tá? Antes que alguém fale também, ó. Ele pôr o navarete e usou navalha velha nos outros. Eu não usei navalha velha. Essa navarete aqui já tava usando no cabelo dele. Parei só pra poder fazer isso aqui pra você, viu? Pega a visão. Então... Trabalhou a parte da frente. Eu uso esse pente aqui, ó. Esse pente não, essa escovinha. Tipo um pelinho. Tipo um pelinho. Como vocês podem ver, a natureza já tá fazendo a parte dela aqui já, ó. O amigo é careca. Ah, ela tá gostando. O que que é um travesse? Tem que ser assim? Têm tão comuns. Tem que ser igual marcante. Tem de instância ou mais refinedolourda. Tem que ser igual aqui. Tem que ser parem umladinho ali. Tem que ser igual Okolunista. Tem que ser評idante a velhontes ouઇ Thpressau. Tem que o acabou. Esse é um hilário. Fiz a parte da frente, galera Eu costumo dar uma molhadinha assim Costumo dar uma molhada no cabelo do cliente O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu passar a tinta aqui no disfarce Eu vou passar a tinta no topo Como ele não vai pintar o cabelo todo Eu vou passar a tinta mais ou menos aqui Vou pegar na filmagem Mais ou menos aqui Vou passar a tinta aqui E vou descer ela Ela vai pegar praticamente aqui nessa parte Aqui para baixo vai vir só o excesso Que vai dar o efeito que vocês gostam de ver Vou usar um pincel Normal Tem muito mistério Agora eu vou vir com um pente largo E vou vir penteando o cabelo dele Tá com internet lá na tua casa lá do Tito? Wi-Fi Tem Wi-Fi lá na tua casa? Na tua casa tem Wi-Fi? Então vou postar o vídeo lá Passar mais um pouquinho Estou mais fazendo tripé né o vídeo É Rapaziada Se quiser contratar para o workshop aí Fica à vontade Hoje de madrugada vou estar vejando para São Paulo Graças a Deus Só eu não teve mais outro barbeiro Só dei vão do corte Terceiro lote Primeiro lote esgotado Segundo lote esgotado Lembrando a geral aí que dia 7 Tá em Minas Gerais mais uma vez Passou o gatinho Só eu também Não tem muita coisa também Já vendemos mais de 60 ingressos Então você que é contratante Quer fazer um evento com o devão do corte Estamos aí Acabei esquecendo aqui do importante Isso aqui Vou usar isso aqui Para esticar a tinta Vou usar só O excesso E esperar Vou fazer isso aqui E vou esperar E daqui a alguns minutinhos Eu vou até deixar aí gravando Para vocês verem que no negócio não tem falcatura Mas se ficar muito longo Eu vou tirar Mas aqui ó Não tem muito mistério Daqui a pouco a tinta pega E o resultado É o melhor possível Dá uma penteada na barba dele Tinta pega Cimento, piarado, corte Depois eu vou editar, vai ficar maneiro Fala agora, TH Cara aí ó, inscrito no canal bastante tempo aí, fortalece nós aí, piarado O que tem a dizer? Tá aparecendo no canal Perdeu a fala, viado? Pegar a falta